Pedro, na próxima, depois dessa. Ué, a música está se ganhando? Não, dá pra levar, dá pra ir lá. Se precisar eu te puxo correndo. 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 Amém. 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 Não sei nem o que falar depois disso, viu? Lindo demais! É isso aí! Próxima música! Vamos lá! Roadhouse Bones! Para a música pra papas! É, dá pra... Tá melhorando, né? Lavei o piato! E uma garrafa, digo! Entendi! Nós temos o Juliano e o Pirata no vocal, o Pedro assume as guitarras, o Carlos continuando baixo, e o Daniel continuando a bateria fazendo a sub e todo o Flamengo. Quer começar? Para os baixistas, nós temos umas músicas aqui precisando de baixista ainda. Purple Haze, Wonderful Tonight, We Are Gonna Take It, Born To Be White. Se alguém tiver o fim... Se alguém tiver o fim... We Are Gonna Take It, eu pego, hein, mano? Se não tiver sem vocal... Usamos o baixista primeiro, senão não rola nada. Ah não, o Pedro tá falando de vocal. Por enquanto, o baixista. Bora lá então com o... Bora! Nota Maestro! Nota Maestro! Nota Maestro! Nota Maestro! Nota Maestro! Os águiles! Nota Maestro! Música 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 Música